...de Carmo Pica e nosso Conceição de Abre. Meu povo, às vezes as pessoas falam até... E às vezes quando o vereador aqui na tribuna dá uma opinião... E fala, quer orientar até a prefeita do nosso município, que é a gerente do nosso município... E às vezes as pessoas dizem, não, aquele vereador é contra. Mas não é o vereador ser contra. É querendo orientar que muitas vezes ela tem alguém do lado dela que não está nem orientando ela. Pica e... Pica e aqui em Conceição de Jacuipi, aquilo ali é um distrito nosso, aqui em nosso município... Que tem que ser olhado com mais carinho. Aí embaixo está aí umas portas abertas. Só basta fazer o convite e falar água para o povo. Porque abre uma porta, um município, um camarada que tem uma boa sua família... Vai pagar o quê? R$11,00, que ali é R$11,00 por mês. O que vai acontecer? O povo não precisa se humilhar mais nada, não, companheiro. O povo está se humilhando através de água, pelo do cavalo, jogando dentro de Conceição de Jacuipi. Eu trabalhei na Embase, aqui em Conceição de Jacuipi. Eu não sei. Hoje está, quando eu trabalhava lá, 50% hoje está jogando em Conceição de Jacuipi. Irará e Goiás, ali está vindo com 90%, quase 100%. Só basta abrir as extensões de rede de água para o PICAR, para lutar nessa humilhação. Porque o povo não comprou o povo de Conceição de Jacuipi. Essa água não é mais para dar a volta ao povo, não. O povo está esclarecido, a cultura mudou. O João Paulo, o bairro daquele, que tem tantas casas boas, potizeiro, onde a rede de água é lá embaixo, qualquer água na porta, isso é humilhação à paz. Nós, numa cidade de Conceição de Jacuipi, uma cidade rica, tem cidades aí que não tem água de pedra do cavalo, nós somos privilégios de água, nós temos água de pedra do cavalo, então não estamos precisando. O povo de Conceição de Jacuipi, o povo do João Paulo, eu tenho diversos amigos meus que trabalham lá na compra, sempre me falam, mas é, diga a prefeita de Conceição de Jacuipi, porque a gente quer água de pedra do cavalo lá para a gente pagar a água da gente. O povo não quer carro-pipa mais na porta, não, rapaz. Isso é uma vergonha para a nossa Conceição de Jacuipi. Vou interar em dizer mais uma coisa, o João Paulo, tirar o carro-pipa lá e botar água no povo, não precisa tirar a água do carro-pipa, e tronque a água lá embaixo para o povo pagar a água dele lá aqui, deixar que o povo está despreocupado, rapaz. Isso é humilhação muito grande para a Conceição de Jacuipi. Às vezes a gente fala essas coisas aqui, aí o povo diz, eu vou nos trocar os vereadores, vamos botar vereadores no povo. Se o vereador falar essas verdades aqui, quando o vereador não tem coragem de comprar a obra com ninguém, e aí é esse que quer trocar o vereador por causa disso. Não existe, rapaz. O povo de Conceição de Jacuipi, a cultura mudou, está na hora da gerente do município tomar providência e dizer, eu sou a prefeita de Conceição de Jacuipi. Discurso da estreia da professora direta, que falou daqui, as mulheres, que pariam, que dizem que parem no hospital, parem nada, rapaz, não vai em Conceição de Jacuipi, está parando dentro de ambulância, rapaz. Isso é uma vergonha para a nossa Conceição de Jacuipi. Então é por isso que o povo diz, que o vereador é oposição. O vereador não é oposição. O vereador ajuda a administrar o nosso município. Veja aí, vocês querem ver o que é ajudar? Aquele curral que tem ali, em frente àquele posto de gasolina, aquilo ali é para existir, rapaz. Entra frente, sai frente, o curral está dentro da rua. Já foi do Notícia, fez a matéria, que fizemos a matéria e está lá, continua a mesma coisa. Por quê? É porque compra a gasolina no imposto, porque está falando o vereador, já estão lá no imposto. Aquilo ali está uma vergonha para o nosso município, é um retrato. Será que os vereadores novos agora que vão mudar? Vai mudar a tirar? Tem que mandar tirar a prefeita do município, rapaz, que ela era gerente do município, ela tem que procurar, ver onde tem os erros de nossa concessão de arquivo. Eu posso dizer isso, porque estou acompanhando para o seu momento de saúde do nosso município. Vocês estão vendo. Vereadoras do Rio, na verdade, precisa de ser, colocar urgente, urgentíssimo, aqui em Concessão de Arquivo, com a maternidade. Nós temos médicos hoje contratados pela prefeitura do nosso município, que é obstetra. Elas têm que trabalhar. A roleta no Quiribal, que paria dentro da maternidade, eu tenho hospital e concessão de arquivo. Nós temos hospitais melhor do que a Colossina Maria, melhor do que a Univente, nós estamos passando tantas dificuldades. Isso não existe. Então, a gerente do município tem que hoje ver esses casos aí. É por isso que diz que o vereador é oposição, é inseguro, não é. O vereador está aqui para orientar e falar sobre o que deve ser melhor para a Concessão de Arquivo.